E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Airport Mania First Flight E vamos continuar aqui a gameplay Nós vamos fazer aqui o estágio de número 7 Eu lembro que no estágio 6 eu estava com quase 2 milhão, cara Vamos ver se esse crédito vai ser transferido Ah, filho da mãe Não é transferido Então vou começar a gastar, cara Não vou ficar guardando dinheiro para nada Vou gastar para tudo Mas vamos lá Daqui Vou comprar mais um hangar Que vai ser de grande ajuda Será que eu compro um VIP? Ó, uma pista eu acho que não preciso agora Eu preciso de um VIP Caraca, mano! 450 Esse aqui Nossa, 250 Ó, as coisas estão bem inflacionadas aqui E o posto de gasolina Nossa, mano! Caraca! Ó, agora tem um negócio de congelar, tá? Vou comprar esse aqui E o próximo eu vou comprar esse aqui para... Ó, tem negócio de reparo Né? Também é mais rápido Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue lidar nessa primeira fase Então, vai ter neblina E agora as pistas também vão congelar, tá? Então você tem que ficar ligado disso aí Ó, congelou Entendeu? Aí você tem que comprar um negócio para descongelar a pista Ah, vou gastar aqui Não vou ficar segurando Senão vai dar ruim Isso, vambora Ainda bem que eu comprei esse aqui, tá? Vamos lá Vamos lá. Por enquanto está gerenciável. Oh, curucus. Sério? Oh, fioho, fioho, fioho. Ah, mano. Vou ter que... Oh, vou ter que mandar esse aqui. Ah, sério? Vou mandar para esse aqui. Ah, mano. Eu não vi. Usou tudo. Sério? Caraca, ferrou, ferrou, ferrou. Fioho, 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 fioho. Vai, pô, caracos, mano. Ah, que bosta. Usou tudo. Usou tudo. É, esse negócio de pista congelada está me ferrando. Bom, pelo menos consegui aqui a pontuação máxima, né? Tá bom. Ó, então, 300 mil. Gasolina ou esse aqui. Esse aqui também vai ser de grande ajuda. E com 150 mil, acho que eu vou comprar esse aqui, um gate mais rápido. Tá bom. Então, eu comprei o negócio para descongelar e o ventilador. Então, isso vai ajudar bastante. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vou comprar esse negócio de reparo. Ah, não, cara. Eu não vi. Mas que bó. Tá, 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 tá. Ó, vou fazer mais um aqui. Ó, crucoço. Ah, crucoço. Perdi. Ah, crucoço. Tá, crucoço. Ah, crucoço. Ah, crucoço. Ah, crucoço. Eu tenho que jogar de novo. Vai, bosta! 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 Ah, bosta! Vai, 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 bosta! scroll! Aí sim, mano! Aí sim! É! Ta! Agora temos... Temos, 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 temos! Acho que eu preciso desse... ...desse Repair Station ou desse VIP ou mais uma pista que é a Station cara VIP quase 150 mais uma pista, 350 Vou comprar o Hyper Station Vou comprar o Hyper Station Vamos lá. Ah, helicóptero. Não vai dar pra ficar pegando muito você. Ah, bosta. Fiz besteira. Vai embora, vai embora, vai embora. Ah. Preciso comprar um VIP. Ah, vai embora. Ah, vai embora. Ah, vai embora. O que é isso? 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 Ah, espera um pouco, velho. O que é isso? O que é isso? Ai que nasve? Sim, perfeito! Você vem pra cá, você vem pra cá, depois vem pra cá e depois vem pra cá. Yeah! Perfeito! Daqui... Nossa, tô com essência... Agora tá sobrando dinheiro, né? Vou comprar mais um gate rápido. Uma quarta pista. E... Acabou o dinheiro. Ah! Ah, não. Não vou pegar ele, tem. Ah! 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 Mano! Vai... Que... Ah, não! Fiz besteira! Ah! Ferrou, 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 ferrou! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, bugou tudo. Ai, que boa. Ah, mano. Acho que já era. Ah, mano. 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 Sério? Nem estava esperando. Sério? Nem estava esperando. Pronto. Consegui. Esse aqui foi tranquilo, de boas. Nossa, deu quase uma hora de game play. Ah, mas também deu pouco dinheiro. Vou comprar radar. Vou gastar tudo. Não adianta ficar guardando dinheiro que não serve para bosta nenhuma. Gordei 2 milhões de reais esperando que no próximo estágio eu ia ter essa grana. Que nada, mano. Me deram um merreca. Oh, não vai dar para esperar não. Eu vou agilizar. Não esquenta periquites. Não esquenta periquites. Não esquenta periquites. Ah, não foi muito. Vamos ver por VIP. Ah, amarelo. A gasolina. Ah, vai pra cá. Ah, mano, tá vindo muito variado. Ferrou, ferrou. Vai aqui. Vai aqui. Gasolina. Ah, ferrou. Vem pra cá. Gasolina. Vem pra cá. Voa. Vem pra cá. Esse aqui. Esse aqui. Vem pra cá. Não fica bravo. Né? Nossa, zoou tudo. Zoou tudo. Zoou todos os meus bônus. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Oh, ah. Ah, mano. Ah. Ah, mano. Cara, nem com 5 aqui eu tô conseguindo Não vai vir mais amarelo 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 Ah, mano Oh, consegui Supreme Ah, é aqui, mano Não vai vir mais amarelo Ah, é, conseguimos Vamos ver o que que nós... Oh, agora temos dinheiro Vou comprar esse seção de entretenimento O radar Ah, tá bom Já comprei tudo O de pintar não vale a pena Não vai vir mais amarelo Tudo pronto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, 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 tá. Ah, ah, ah. Tá, 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 tá. Ah, 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 ah Ah, mano, sério? Bicho, não amarelo. Bicho, não amarelo. Acho que não vai vir mais verde, né? Acredito eu. Oh, consegui. 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 Ah, mano, sério? Oh, consegui. 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 Oh, Nebraska. Oh, consegui. Oh, consegui. Oh, consegui vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não vai ter amarelo. Ah, sério, velho. Vamos lá. 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 Tem mais bônus. Azul. Quase uma hora e vinte. Se eu fazer mais o último estágio vai dar uma hora e meia de game play. E aí. 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 Agora o último estágio aqui sete. Não tem mais o que comprar. Estou com um milhão. Venha aqui. E aí. 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 Eu acho que eu vou pintar esse esse avião aqui. Porque ele é o único intruso que está vindo aqui. Vou pintar de... Amarelo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. nossa ele tira muita atenção tá 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 um cafezinho para animar galera o meu deus e aí Ah, acho que vou colocar no verde Aqui se dane Tá, 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 tá Ah, fodeu Ah, um cafezinho pra animar a galera A pessoa tá muito estressada, mano A pessoa tá muito estressada, mano A pessoa tá muito estressada, mano Ah, vai desse aqui A pessoa tá muito estressada, mano Yippee Ah 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 Esse era o último estágio, se eu não me engano. Bom, não deu o Supremo, mas dane-se. Então finalizamos aqui o estágio 7, vamos ver o nosso troféu, falta só mais um para a gente conseguir a mesa aqui de todos os aviões, agora eu não sei para que serve esse aqui, Led Zeppelin? Entendi. Mas é isso, eu vou finalizar aqui a gameplay, espero que vocês gostem desse jogo, e deixe aquele like ou dislike e se inscreva no canal, valeu!